Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês as campos que eu fiz da Shem até que enfim acertei, gente. Até que enfim. Tô aqui, ó, com as minhas roupinhas. Ali tá o espelho. Tô com uma roupa super confortável, gente, porque eu já vou ficar sem, né, pra vestir as roupas pra vocês. E, gente, naquele meu primeiro vídeo da Shem, lembra? Então, naquele meu primeiro vídeo, eu confesso pra vocês que eu não fui muito feliz nas minhas aquisições, tá? Não gostei muito. Então eu pensei, cara, eu preciso escolher mais, né? Então eu comecei a ficar de olho nas promoções, colocava as coisas lá, tipo assim, no meu coração, no favorito. E ficava acompanhando pra ver se ia baixar os preços. Comecei a olhar melhor os tamanhos, porque assim, na minha última compra eu não gostei muito, tá? Vou ser bem sincera pra vocês. Assim, usei as coisas, né? Ainda uso, mas eu não me encantei como eu me encantei nessa minha compra agora. Enfim, eu fiz duas compras, tá? Uma foi antes do final do ano, foi em novembro, e chegou em 10 dias. Em 10 dias. Não paguei frete, ainda ganhei um descontinho lá daqueles cupons. Tipo assim, acima de 150 reais, 10%, 15%. Não paguei frete em nenhuma das minhas duas compras. E na segunda compra, eu comprei perto do Natal. Gente, demorou um mês pra chegar. Mas eu já tinha ficado sabendo que no final do ano era loucura, loucura na Shein, que ia demorar, porque os pedidos são muitos, né? Então tudo bem, meninas. Vamos começar, tá bom? Vou começar, eu acho, gente, pela roupa de malhar, tá? O top saiu por R$28,31 e o short saiu por R$33,38, tá bom? Vou colocar a foto aqui pra vocês do short e do top e vou mostrar. Um minuto, por favor, queridos. Antes de começar a gravar, vou pedir pra você se inscrever, deixar seu like, é muito importante pra mim. Deixa um comentário, nem que seja um coraçãozinho, gente, já me ajuda muito, tá bom? E vamos começar. Gente, esse short aqui, eu acho que ele é aquele short que dizem que levanta o bumbum, porque olha como é que ele fica, gente. Olha aqui. O Pedro até falou assim, acho que esse short tá descosturando. Aí eu falei assim, não, isso aqui é pra levantar o bumbum. Eu não achei que levanta não, gente, ó. Achei normal, sinceramente. Aí, celulite aqui, ó, não repara, assim. Gostei da malha, tá bom? Então, ele tem bojo, tá? Achei que levanta assim aqui, ele prende bastante. Olha como ele aperta. Ele aperta tanto, gente, que, ó, ele pressiona, ó, a barriguinha, tá vendo? Ele aperta bem. Ou seja, gente, se tiver macacão de malhar na Shein, deve ser aquele macacão que segura real, porque, assim, essa roupa aqui segura bem, tá? Único ponto negativo, mas a maioria... Ih, arrotei. A maioria dos shortinhos tem esse ponto negativo. Qual é? Gente, ele fica subindo aqui atrás, ó. Aí eu tô lá malhando, correndo, tá fazendo um monte de coisa. Quando eu vou ver, querido, o short tá aqui assim, ó. Aí eu fico... Opa! Tem que abaixar. Mas, enfim, tá? Ele é bom? Ele é bom. Mas ele aperta bastante, bastante, ó. Se eu subir mais, ele fica bem aqui em cima. Mas aí aqui atrás, ó, quase entra na... Na bunda do caro, no bumbum, né? Mas olha como é que fica, gente. Gostaram? Outra coisa, tá? A malha dele é bem boa, gente. É bem boa mesmo. É grossa. Olha isso, ó. E não fica transparente, tá? Não fica. Podem comprar despreocupados, tá? Só fiquei incomodada com isso aqui, ó. Parece que tá rasgando. Sei lá se é pra enfiar assim na bunda, ó. Não sei. Mas eu não gostei disso não, tá? E a barriga, gente, não tem o que fazer, né? A barriga existe, né? Tá aqui. Mas é isso, tá bom? Vou pra próxima compra. Próxima compra. Gente, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link das coisas, tá bom? Eu vou deixar o tamanho também. Essa blusa aqui eu comprei no tamanho M e ela custou R$25,74. Olha, eu ainda não usei, tá bom? Pensei em usar ela no meu casamento, no cartório. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem como ela é maravilhosa. Quem é essa herdeira? Essa herdeira. Gente, olha... É aqui embaixo eu tô de short jeans, tá? Gente, eu estou apaixonada nessa blusa. Desde o dia que ela chegou. Só que ainda não fez uma temperatura boa pra eu usar. Mas, gente, olha que coisa mais graciosa. Olha esse babado. Com uma calça jeans ou com uma calça branca. Vai ficar, meu amor. É princesa Kate. Kate? É Kate Middleton? É isso que fala. Gente, eu comprei tamanho M, tá bom? Ela é compridinha. Então, eu acho que quando eu colocar assim por dentro, ó, da calça, vai ficar maravilhosa. O tecido é fininho, olha, gente. Maravilhoso, tá? E eu comprei no tamanho M. Gente, ela foi super baratinha, cara. E assim, é super chique. Eu tenho certeza, queridos, que o dia que eu colocar pra sair, vão falar assim... Nossa, que menina chique. E eu vou chegar como? Sério? Né? Mas quando alguém fala comigo, eu falo assim... Ai, querida. Ai, gente, eu amei. Sério, olha só. Olha que coisa mais linda esse tom. Ai, é muito linda, gente. Sério, assim, eu amei essa blusa, de verdade. Foi uma das compras que eu mais gostei. Mas a compra que eu mais gostei, eu vou deixar pro final. Que foi o meu vestido, que tem uma ombreira, assim, que eu amei, eu amei. Cara, fica muito cara de blogueira, assim. Cara, muito rica. Ai, eu amei, de verdade. Agora, essa blusa aqui, gente, na moral, comprem, porque é muito chique. Quem é advogado, chega no tribunal, ó. Assim, nossa, sério, não dá uma palavra. Mas eu amei, gente. Amei real. Próxima compra da Shein foi essa blusa babadeira maravilhosa. R$28,23. Comprei no tamanho M. Gente, olha isso aqui, cara. Na moral, olha isso, gente. Olha o detalhe aqui. Ela tem um... Como você também fala? Um cordão aqui, ó. Com bastante, ó, cordão. Gente, ela fica soltinha, tá? Eu estou com um sutiã, tomara que caia. Mas, ó, não dá pra ver. Gente, sério, olha só. Ela é uma... É um... Ela tem um detalhe aqui no pescoço, que não é assim, tipo assim, é muito grosso. Então, isso aqui, ó, mostra essa boneteira, ó. Tá vendo? E aí, fica um charme, gente. Sério, olha só. Com uma calça preta, com um shortinho. Deixa eu virar a câmera, calma aí. Olha essa herdeira, gente. Com essa tatuagem no ombro. Gente, sério, olha só. Cara, gente, chique, erérrima. Um pano, meus amores. Duvida alguém falar que isso aqui não é uma seda. Eu duvido, eu dou. Gente, sério, 28 reais. Uma blusa dessa. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, coisa chique, coisa maravilhosa. Olha, francamente. Olha que coisa linda. Tampa esse short aqui, que tá pela hora da morte. Mas olha isso. Imagina com uma calça preta. Gente, dá pra ir num casamento, meu amor. Tu com uma blusa dessa daqui, com uma calça preta. Assim, sabe? Aquelas de alfaiataria. Eu falo alfinetaria. Mas, gente, sério, olha só. É muito linda, cara. É muito linda. Sério mesmo. Amei. 28 reais. Indico também. Podem comprar mil vezes. Agora, a próxima compra, gente. Eu não fui feliz na gracinha que fiz. Comprei um topzinho. Enfim, vou mostrar, calma aí. Próxima compra. Gente, comprei esse top aqui. Ele saiu por 17,99. Mas eu acho que eu vi errado, tá? Eu estava achando que ele era tipo uma blusa. Assim, ele é uma blusa? Ele é uma blusa. Mas assim, eu achei que ficou indecente, tá? Vamos lá. Deixa eu tentar tomar cuidado pra não aparecer meus peitinhos aqui. O meu mamar pra vocês. Eu comprei ele tamanho M, tá bom? Ele custou 17,99. Gente, olha isso. Ele é só um pano aqui na frente, ó. Atrás, ele não tem nada. Tá vendo? Ele não tem nada. E se você bobear assim, ó. Uh! Levantar aqui, ó. A sovaca. Aparece o peito. O pano dele, gente, é lindo. Tá vendo? É lindo. Mas, cara, não dá. Não dá, de verdade. Não tem condições. É indecente. O Petro falou que se eu usar isso aqui, é... Eu não vou usar, no caso. Porque ele falou que é nu. Realmente, se você andar um pouco mais assim, ó. Rápido. Aparece os peitinhos. Deixa eu virar a câmera. Ó, assim, de frente, a gente acha que é... Ai, Amanda, normal. Nada demais. Petro é ciumento. Gente, não é não. Porque... Olha aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Eu tô com a mão no meu peitinho, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Onde tem a esqueta, já começa o peitinho. E ele, atrás, ele não dá firmeza, gente. Alguma. Ele é bem fininho, assim. Deixa bem assim, ó. Uh! Mas eu, assim, a estampa dele é linda. Eu vou até ver se eu acho, sabe o quê, gente? Ele em blusinha. Assim mesmo, sabe? Só que blusinha, assim, mais... Mais compridinha aqui. Porque esse aqui eu tô com medo de ficar nua, sinceramente. Fora, ó, que se eu abaixar um pouquinho, ó. Ó. Uh! Aparece a peitola. Mas, enfim. Dezoito reais, eu tava esperando o quê também, né? Milagre, querida? Não tem como. Mas, ó, de longe, dá pra fazer umas fotinhos. Eu não sei se é assim, ó. Se é assim. Se é assim pra fora. Não sei. Mas eu acho que é assim, não é? Assim. É assim, ó, que fica? Mas, enfim. É isso. Ele ficou bonito, né? Porque é um tom bonito. Eu acho que sobressaiu na minha pele. Mas é indecente, gente. É indecente sim, é sim. Eu... Aí eu achei no caso. Pai aqui pra beber uma água. E acabei de lembrar. Hum! Eles deram, gente, uma lembrancinha. Um gift. Gift é presente em inglês. Que eu amei, olha. Um porta-niquelzinho. Parece até um corinho, sabe? Ah, não tem dinheiro. Mas tem forro, olha. Ó, tem forro, gente. De graça, né? Tem injeção na testa. Aí é isso. Eu ganhei isso. Eu vou usar, porque eu adoro essas coisas aqui, ó. E aqui cabe um cartão. Não tem nenhum cartão aqui, mas cabe cartão, meu filho. Gente, eu bem tô gostando disso aqui. Se alguém me ver usando no Instagram, não me julgue. Eu gostei, tá? Mas vou colocar com um negocinho assim, dos seios, né? Pra não ficar assim, ó. Com o bico do peito aparecendo, mamazinho. Vou comprar aquele peito invisível, que parece um peito de frango e tal. Vou comprar aqui o meu. Eu usei tanto que estragou, meu filho. Acho que eu usei uns bons três, quatro anos. Estragou, mas tem tudo bem essa vez. Mais uma blusa. Comprei tamanho 1M. Gente, ela custou R$19,73, tá bom? Eu achei ela legal, mas eu acho que o meu sudianto marcaia tá muito velhinho. Então, tipo assim, tá marcando, olha. Tá vendo aqui o bojo? Mas eu achei ela bonitinha, gente. De verdade, olha. Que gracinha. Ela é compridinha. Dá pra usar com shortinho. Ou com calça, tá? A parte de trás, olha, é bem de boa. E, gente, assim, a Shein, ela me impressiona por quê? A qualidade do tecido. Isso aqui não é um furinho, tá? Isso aqui dá pra gente ajeitar, olha. Tá vendo? Já escondeu. Mas eu achei uma gracinha. Muito fofinho. Eu até coloquei uma foto aqui do lado de como estava a modelo. Porque eu fiquei parecida com o modelo, gente. Eu achei. Mas eu gostei, gente. Uma gracinha, né? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Como é que é o tecido com a bairro? Olha a luz na passarela que lá vem ela. Olha a Jade. Não é picom, tá? É só Jade. Gente, sério, olha só. Que gracinha. Aqui tá parecendo que tá um pouquinho descosturada, mas não tá, não. Tá? Outra coisa, gente. O tecido. O tecido bom também. Não fica transparente. Como eu falei pra vocês, isso aqui é a textura do meu sutiã que tá pela hora da morte. Preciso de outro. Mas olha, ela é bonitinha. Olha, de longe, gente. Olha, dá pra ir pra um tribunal também. Oi, queridos. Olha, mostra a marquinha do biquíni. Gente, eu adoro blusa com coisa assim no pescoço. Porque eu acho que isso fica super elegante. Sexy. Fica bonito, sabe? Eu acho um charme coisa no pescoço, assim. Então, eu sou fã de coisas... Ih, Jesus. Eu sou fã de coisas com detalhe no pescoço. Então, assim, eu, Amanda, gosto. Eu gostei. Vocês gostaram? Deixa aqui embaixo pra mim, gente. E não esquece de falar qual foi a roupa que vocês mais gostaram, tá bom? E, gente, me segue lá no Instagram também. Que eu respondo todo mundo, tá? Porque eu sou dessas, querida. Gosto de fazer amizade com as pessoas. E é isso, gente. Gostaram? Gostaram? Ih! Gostaram, gente? Eu que eu tinha falado assim. Eu gostaram. Mas é, gostaram. Eu amei. Vamos para a próxima compra. Acho que agora acabou. Vou pro macacão. Vou pros dois macacões. E no final, meu vestido não sai. Próxima compra, macacão, gente. São dois macacões, tá bom? Esse aqui é o primeiro. Eu, inclusive, passei Natal com ele. Porque eu achei ele super chique. Gente, desculpa essa bateção. Eu tô fazendo as coisas correndo aqui por conta dessa obra aqui em cima. Mas tá tudo bem. Esse macacão aqui, gente, ele também foi tamanho M, tá bom? Que eu comprei. E ele custou R$52,30, tá? Ele é maravilhoso. Já, já vou mostrar aí embaixo. Olha as costas, gente. Olha isso. Ó. Não dá pra colocar ele com sutiã, tá vendo? Mas eu achei ele maravilhoso. Magnífico. Sério mesmo. Olha ele de corpo todo. Calma aí. Quem é essa? Gente, olha. Ele com salto. Dá pra vocês terem uma noção de como fica chicosa, chiquetosa, chique, maravilhosa? Chiquetosa, chique, maravilhosa. Gente, sério. Olha isso. Gente, ele fica muito elegante. Muito. Eu comprei M. No começo eu tinha achado assim. Eu poderia ter comprado P. Mas não, gente. Eu acho que eu comprei certo, tá? Ele fica super assim, olha. Sabe, com a perna reta. Eu não sei se é perna reta, fio reto, costura. Eu não sei. Mas eu achei que ficou super elegante. Olha. Aí eu coloco ele com salto, né? Óbvio, viu? Mas às vezes eu também coloco ele com rasteirinha. Porque eu já usei ele várias vezes. E, gente, eu achei maravilhoso. Olha só. Deixa o bumbum com ar de misterioso. É grande ou pequeno? É grande ou pequeno? Mas eu gostei, gente. De verdade. Vocês gostaram. Eu amei. Uma das minhas melhores compras. Só que eu sou daquela pessoa que fica guardando roupa pra sair, né? Então eu não fico gastando muito ele. Porque quando eu quiser usar ele pra ir pro lugar mais chique... Olha onde é o negocinho dele. Gente, aqui embaixo. Minha pereca tá aqui. Mas ele tá aqui. E aí eu fico com medo de usar ele. E depois ele fica passado e tal. Porque eu acho que ele é super chique, né? Então se eu estiver aqui em algum evento, alguma coisa... Gente, é só botar um salto, meu amor. Botar uma bela de uma maquiagem e eu tô pronta. Maravilhoso, né? Gente, R$52 um macacão desse, minha filha. Com um pano desse. Gente, dá pra ver o brilho desse pano? Gente, é muito chique, cara. Ele fica muito chique, arrumado, sabe? Elegante, maravilhoso. Com certeza uma das minhas compras favoritas. Favoritas. Próxima compra. Gente, esse macacão preto custou R$54. R$54 pra algo tão chique. Gente, sério. Olha isso aqui. Olha isso. Ai, meu Deus. Deixa eu tampar ali as coisas do lado. Gente, olha isso. Olha esse pano. Olha como é uma peça diferente, tá? Eu comprei tamanho M. Eu acho que esse aqui, eu poderia ter comprado tamanho P. Por quê? Porque eu senti que na parte da perna ele ficou um pouquinho grande, tá? Mas ele custou R$54. E eu, assim, eu não sei se as roupas da Shein encolhem, né? Encolhem. Mas se elas encolherem com o tempo, ele vai ficar perfeito. Mas de qualquer forma, gente, foi uma compra maravilhosa. Olha ele de corpo todo. Gente, olha isso. Caraca. Mais uma compra, mais um achado. Ó, aqui ele ficou um pouquinho larguinho. E esse cadarço aqui, ele não regula nada, tá? Ele é só enfeite. Na parte da perna que eu acho que ele ficou grande, foi aqui, ó. Porque eu acho que ele tinha que agarrar ali um pouquinho. Ele não agarra. Tá vendo? Fica sambando. Ó, o cós. Isso aqui é cós? Eu não sei. O negócio dele também é grandinho, tá? A minha pereca tá aqui e o negocinho tá aqui. Tá um pouquinho, assim, grande, né? Mas, gente, olha isso, cara. É super chique. Inclusive, eu usei ele pra ir num casamento. Eu vou colocar aqui do lado, que eu fiz um bumerangue. Eu coloquei, gente, uma sandália preta. E coloquei aquele blazer branco meu da Shopee. Gente, que chique, né? Mas maravilhosa, meu amor. Gente, olha o pano dele. Olha aqui. É um tecido super fininho. Cara, eu não sei o nome, gente. Eu não entendo essas coisas, não. Mas, assim, é super fininho, chique, arrumado. Então, assim, maravilhoso. E olha, mais uma vez. Posso usar com uma rasteirinha? Posso usar com uma rasteirinha, meu amor. Posso botar com havaianos? Posso. Posso botar com salto? Olha isso, gente. Fica maravilhoso. Ó. Maravilhoso, né? Então, assim, cara. Uma peça super versátil. Que eu possa usar bastante tempo pra ir em vários lugares. Então, assim, eu amei real, assim. Foi uma das compras mais felizes. Minha mãe até falou, assim, compra um pra mim desse. Porque, gente, é muito chique, cara. Olha isso de perto. É porque ele tá amarrotado. Mas, olha. Ele é super, né? Coisa. Imagina, gente, um dele, assim, de alcinha. Gente, com uma cor, tipo assim, nude. Meu Deus. Duvido que vão falar que eu não sou rica. Que eu não sou herdeira do Banco Central. Duvido. Duvido. Mas, gente, olha isso. Muito chique, né? Caraca. Outra coisa. Ele dá pra usar também saber o que é com tênis. Com tênis branco, né? Um tênis branco mais daqueles robustozinhos. Ou com um all-star, né? Eu acho que vai ficar legal também. Com umas jaquetadinhas. Pô, gente. Caraca. A Xen é top. É top. E eu prometi pra mim que eu só vou comprar agora roupa lá. Que, tipo assim, eu vou sentir que vai valer a pena. Igual esse macacão aqui. Eu achava que ele ia ser um coringa. E, realmente, ele é um coringa. Serve pra qualquer lugar. E agora, gente, por último. Eu sei que tem gente que vai falar assim. Eu não tô acreditando. Porque de todas as compras, a que a Amanda mais gostou foi essa. Tão sem graça. Gente, eu achei incrível o vestido que eu comprei. Achei incrível. E o melhor, gente. O melhor foi o preço dele. Ele foi R$31,45. Gente, R$31,45. Você tem noção do que é isso? R$31. R$31. É o quê? Um quilo de frango mais um quilo de arroz. É isso aí. R$31. Porque o frango tá R$20. Né? O peito de frango não depende. Às vezes tá R$14. Dá quase 2 quilos de frango, gente. E é um vestido que eu amei. É super confortável. Cara, eu amei. É muito diferente. Eu vou colocar. Calma aí. Rapidinho, cara. Mas, assim, não me julguem se vocês não acharem. É legal, tá bom? É uma opinião minha. Meu vestido preferido, gente. É tão confortável. É tão confortável. E, cara, é tão diferente. Tem um ombreira. É Muscle Tie que fala. Não sei como é que fala. E, gente, do jeito que eu vi na modelo da foto, que eu vou deixar a foto aqui do lado, eu pensei, eu vou fazer esse look. Por quê? Porque eu tinha comprado um tênis no final do ano, na promoção da Centauro. Acho que foi da Centauro. Não lembro se foi na Dafit. Mas foi com o cupom do arrobaxadinhos da hora do almoço. Que é o Instagram da Fernanda. Ele é aqui do Rio. E ela posta várias promoções. É da Renner, da Kamikado, de várias lojas. E, inclusive, da Dafit também ela tem. E aí eu tinha comprado um Adidas lá. Que é o Adidas Superstar. Que eu sempre quis ter. Só que ele era muito caro. Eu ficava comprando de comprar e tal. E eu comprei, né? E quando eu vi esse vestido aqui, gente, eu pensei. Eu vou montar esse look. Então, gente, eu usei. E, ó, vou até botar aqui pra vocês os stories que eu fiz com o look todo montado, né? Coloquei uma corrente no pescoço e tal. E acho que eu fiquei super estilosa. Então, minha filha, se alguém me chamar pra ir num programa de TV. Ou num programa de rádio. Ou num podcast da Aveline Regal. Que eu tô fazendo um multirão pra ir. Eu acho que eu vou com essa roupa. Eu não sei. Eu tô pensando ainda. Se eu vou chique. Se eu vou mais despojada. Se eu boto uma calça jeans e um tênis. Que eu acho que é mais a minha cara. Eu não sei. Não sei. Mas eu vou ver a câmera pra vocês verem como é que ele é. Ele é assim, gente. Ele é liso. Ele é reto. O único detalhe dele é a fenda. Aqui atrás. Olha, tá vendo? Ele tem uma fenda. Mas, gente, pensa numa roupa confortável. Ele é muito confortável. O tecido dele tá com esses pelinhos porque eu já usei, tá? Eu não lavei. Não me chama de porca. Não me julguem. Ele é tipo um moletom, gente. Ele é tipo um moletom, tá? É super gostoso. Não marca nada. Tá vendo? Imagina uma roupa confortável pra você passear. É, ele coloca aí. Ele coloca um tênis. Posso comer à vontade. Não vou marcar a barriga. O bumbum marca levemente pra fazer aquele mistério. É grande ou pequeno? É grande ou pequeno? Mas, gente, sério. Eu amei esse vestido, cara. Eu amei. E eu tô louca pra usar de novo, cara. O ruim de a gente ficar postando stories todo dia com o look. É porque eu não posso ficar repetindo com muita frequência. Porque, gente, por mim... E duvido, minha filha. Eu usaria ele várias vezes. Porque eu amei, gente. Amei real. Sério. A obra tá voltando. Mas, graças a Deus, eu consegui gravar. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, meu pai. Gratidão. Gratidão. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo das cumpras da Shen. Eu amei. Até que, enfim, eu acertei. Porque na minha primeira compra, gente, eu acho que eu quase não gostei de nada. Sinceramente. Assim, gostei, mas não fiquei usando muito. E dessa vez, cara, foi só acerto. Se bem, gente, que eu tô lembrando aqui agora. Minha primeira compra, eu comprei meu pijama, né? Da calça rosa. Cara, maravilhoso. Eu também amei. Eu vou até botar hoje na minha bolsa já pra sair. Mas, nessa compra, eu fui muito feliz, cara. Sério mesmo. De verdade. De verdade mesmo. Então, assim... É... Nota 10 pra esse vestido aqui. Nota 10 pros macacões. O único que eu dou uma nota baixa é aquele top que eu achei ele um pouco indecente. Achei que poderia ter mais pano. E a roupa de malhar também, que o short, eu achava que ele dava mais segurança, sabe? Não ficava subindo tanto e tal. E aquela costura atrás, que parece que tá abrindo o bumbum. Mas, de resto, gente, eu amei tudo. E a blusa azul também. Ai, a blusa de oncinha. Ai, eu amei, gente. As compras foram as melhores compras. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Comenta, por favor. Faz toda a diferença pra mim, tá bom? Então, eu agradeço muito, 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 muito quem tá me seguindo. Muito obrigada. Um beijo pra todo mundo que me segue. Se você quiser que eu te mande um beijo, bota aqui embaixo, que no próximo vídeo eu coloco beijo pra não sei quem, beijo pra não sei quem, beijo pra não sei quem lá. Enfim, obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todo mundo que tá assistindo, que tá dando like aqui. E também quem não tá assistindo. E tá tudo bem, senhor. A dívida é contigo, meu pai. É contigo, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Meu vestido de lheira. Acho que é minha botinha esse vestido, esse vídeo de ombro. Acho que é minha brisa, bote.